Boa tarde, Ronald, e a todos que acompanham o Assembleia em Foco 1ª edição. Vamos aos destaques do portal da Assembleia para esta sexta-feira. Foi aprovado o projeto de lei do deputado Cláudio Cunha, que exige frequência escolar de atletas que tenham vínculo contratual com entidades esportivas. O deputado Wellington do curso presidiu cerimônia de lançamento do Capital Ministers na Assembleia Legislativa. O objetivo é levar estudos bíblicos a autoridades e servidores públicos. O deputado Rodrigo Lado e o deputado Ricardo Arruda destacaram o Prêmio Nacional recebido pelo Governo Estadual, o Prêmio Excelência em Competitividade 2023, pelo Programa de Compras Governamentais Procaf. Para acompanhar as reportagens completas, acesse nosso site al.ma.leg.br. Com você, Ronald!